Música 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 Aí você vai pra balada e acorda com uma gata dessa hoje Olha aqui Olha que gata Que gata Mano Melhor sertanejo ontem A gente tá muito velha Ju Tá batendo aqui ó Batendo aqui ó No coração Meio ficar de sal duas horas Mano...Ju, você pegou num ponto muito pesado agora Que faltam 4 anos pra gente fazer 30 30, mano Não, mano Não 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 quero pensar sobre isso hoje Vocês não pegam pesado, né, falando que a gente tá velha Para, brother, não faz a gente parecer velha no Snapchat Não A gente é jovem Nós somos jovens, escolada Você sabe que você tá muito velha Quando você acorda 10 horas da manhã Da balada Era pra gente tá morrendo desmaiada em casa Não, a gente acordou Porque, Deus Só porque a gente tá me ajudando Eu acho que ela é jovem pra poder ficar girando Bem louca, vai vomitar Vai vomitar, certeza? Olha aí, ó Já vomitou, ri Deu ruim Quem é o cachorro amoroso, hein, Sushi? Olha aqui pra galera do Snapchat Dá um salve aqui pra galera do Snap Não?